Então rapaziada, chegamos aqui pra fazer uma pescaria, Boca da Barra, aí, Rio Itapucu, já estamos batendo isca aí desde o escuro. Galera, tava até agora utilizando aqui, ó, isca yosuri, tamanho 13,5cm, agora eu vou colocar uma Borá 10 por natural, tem bastante flecha na área aí, galera, água limpa, e acho que vai sair peixe. Vamos tentar a sorte aí, que já alguém engata um peixe bom aí. Estamos em três parceiros aí batendo isca, e vamos ver se conseguimos arrancar alguma coisa, beleza? Bora acompanhar esse vídeo até o final hoje, ó, pescaria nas pedras. Daqui a pouco viemos com dica aí pra vocês. Então, turminha, mais uma troca de isca, é assim, galera, o dia tá fraco, começou fraco, já amanheceu aí de vez, já passamos um reponto de maré, que era pra ter batido um peixe, não bateu. Tá aí, ó, botei uma barbeludinha, essa é da Yara, não sei, eu recebi quando ela era protótipo, até testei bem pouco essa isca, eu não sei o nome é o certo dela, tá? Mas tá aí, barbela bem longa, corzinha verde que eu gosto bastante. Ó lá, rapaziada, ó lá atrás, coisa linda. Ó o solzão, solzão brotando lá, e hoje ele vai vir com força, vai vir pra torrar. É isso aí, vamos jogar essa isquinha na água, vamos ver se faz um milagre, que até o momento tá osso. Também não funcionou, rapaziada, também não funcionou. Vamos dar mais uma troca de isca, vocês gostam de ver trocando de isca? Hoje é o dia, porque o dia que tá difícil. Albatroz, Feste Mino 90. Aí veio, bichinho bom, peva bom. Aí, rapaziada, ó, voltei pro gig head, cara de peva bom. Vamos ver o tamanho. Ó, pevão ajeitado, galerinha. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Olha só que peva, galera. Aí, rapaziada, olha que peva linda. Aí. Lefa de um peva. Botei aqui um camarãozinho artificial, Snoop, 10 centímetros. Se não me falha a memória, essa cor é a 42 ou 22, sei lá. Tá aí. Belo do peva. Show de bola. Aí, pose pra fotinha. Show. Vamos mandar pra vida aí já. Aí, galerinha. Pevão. Vai pra vida. Meu senhor, saiu que é um foguete esse. Então, turminha, não bateu mais nada. Vou colocar aqui um camarão 7 centímetros. Varinha Aracnid Custom Universo Fishing para 10 libras. Infelizmente ainda tá em falta, mas já tá chegando, rapaziada. Quem tiver pra comprar uma varinha nessa categoria, espera aí que vale a pena. Vamos dar uma arremessa aqui um pouco mais pro meio. E vamos ver se tem um pevinho menor, alguma coisa aí. É daquele jeito. A gente bota o camarão pequeno e entra o peixe grande, né? Marézinho agora ganhou bastante força. Ai, perdi. Já bateu uma coisinha aqui, turma. Não sei o que que era. Já bateu um peixinho aí. Bom? Aí, turminha. O Fabiano botou um camarão e já pegou ali também. Peixinho bom? É, né? Ó, espada. Espada. Pegou uma espada, rapaziada. Que sonho. É, mas já é uma evolução. Não é bagre, né? Aham. Aí, aí. Ó quem que veio. É o senhor. Espada, turminha. Espada. Show. Maré corre muito agora, turma. Não tá batendo nada de peixe. O peixe vai voltar a bater. Agora são 8 horas, 7 e meia da manhã. O peixe vai voltar a bater lá pelas 9 e meia pra 10 horas, na hora que a maré for repontar o final dessa vazante. Mas, enquanto isso, vamos tentando a sorte. Às vezes a gente engana alguém aqui. Pelo menos um triquezinho podia bater com essa maré forte. Simbora. Então, turma. Vou dar uma andada na pedra aí agora. A maré tá muito forte. Então, agora vamos pescar bem beirando as pedras. Esquinha pequena. Vou colocar uma bottom balsa na varinha 10 libras. E vamos ver se arrancamos, pelo menos, um pevinha liberando as pedras. Enquanto a maré não fica boa pra gente arrancar aquele grandão. Beleza? Que coisa, turma. Só cheguei aqui e o Fabiano engatou o peixe lá. Vamos ver o que é. Se não é outra espada. Só cheguei andei nem um arremesso, turma. Ah, roubalo bonito, turma. Roubalo bonito. Vou ter que ir lá, né? Vou ter que ir lá filmar o peixe dele. Sacanagem. Oh, não deu nem tempo. Só cheguei aqui. Cuidado pra não cair nas pedras aí, rapaziada. Calçado adequado. Ó, pra andar em cima das pedras. Isso é importante. E aí, galerinha. Olha que lapa de peva. Eu, senhor. Gente, lindo, lindo, lindo. Olha o camarãozinho, galera. Show de bola, Fabiano. Olha lá, Fabiano. Manda o pevão pra vida. Posso andar, posso andar. Foi-se embora, rapaziada. Meu Deus do céu. Peva grosso. Isso aí, mano. Então, turminha. Fui até lá na ponta, só cheguei e o Fabiano já engatou o peixe. Não deu nem pra arremessar. Agora já vamos ficar por aqui de novo. Bater pro meio aí e ver se no camarão entra mais algum. O Fabiano tinha perdido uma batidinha e agora engatou esse pevão. Beleza, vamos lá. Veio. Aí, já veio o outro. E já veio o outro. É, quem sabe vai começar a bater agora. Bateu seguidinho, escapou já. Agora rouba a linha. Aí, rapaziadinha. Pé vinha. Agora certeza que é o pé, Val. Já tá lá no meio, saindo fora da água. Longe, hein? Se eu arremessei longe pra ver. E já bateu. Aí, galerinha. Calma aí, garoto. Calma aí, garotinho. Não se bate pra não cair no meio das pedras. Aí. Agora sim. Aí. Camarãozinho. Você acha que é a cor número um? Alvinha branca. E tá aí o pé vinha. Lindo, lindo, lindo. Piquinote. Mas já tá valendo. Fala, garoto. E foi embora. Vamos ver se bate mais um, rapaziada. Agora joguei de novo lá fora, lá no canal. E o arremesso mais longo. Maré corre bem. Então eu evito pindocar muito forte pra subir demais o meu camarão. Porque a maré já dá um arrasto grande no camarão. Então a pindocadinha bem tranquilinha, bem curtinha. E cada erguidinha que a gente dá no camarão, a maré desloca já um metro, dois metros o camarão do fundo. Então, maré é muito forte, galo. Vazantona bruta, ó. Soltar um pouquinho de linha. E eu aposto que é um bag. Ah, aham. Tá estranho. Não, era roubá-lo. Pulou e escapou lá. Não senti bater esse, cara. Se eu não senti bater, rapaziadinha. Achei que já era mais um bagre. Aí ninguém merece. E o Dinho. Pequeno. Ó, já escapou. Escapou lá no meio. Só, turma. Vou trocar meu líder nessa vara 10 libra. Eu tô com o líder 0,42 milímetros. Esse é um líder muito fino pra pescar aqui. Principalmente quando bate um flash aí. Tem bastante pedra e coisa. E o peixe pode cortar um 42 fácil, fácil aí. Só na boca. Só puindo mesmo. Então vamos trocar aí. Eu vou botar um 0,52 que é um líder médio. Já aguenta aí uma briga com flecha. Se for algo muito grande também já não é indicado. Eu vou pro 62 daí. Mas o 52 já vai conseguir fazer um serviço legal. Já dá pra tirar um peixinho bom. Será que não tão lá? Maré secou e ficaram. Por que ele... Ah, para, o que que é isso? Carapela? Bagre? Bagre, o que será você? Oi, Jaldinha! Oi, Jaldinha! Ó, soltou a filhotada, rapaz. Tudo na boca os filhotes, cara. Que pecado. Olha só, turma. Pra quem não sabe, o bagre carrega o filhote deles na boca, ó. Olha aqui o filhotinho. Vai pra água. Já tão, praticamente, agora já começa a se alimentar, ó. Ele carrega na boca. Soltou tudo aqui em cima da pedra, galera. Só que com o bocado caiu na água quando eu ergui ali. Uma hora depois... Aí, turma. Nesse momento, o télio já tomou conta da pescaria. Aí, maré de enchente. Olha só a cor da água que entrou ali pelo meio. Não sei se tá dando pra vocês verem a mancha. Ó, a água verde do mar. Com a água meia barrenta do rio. Meia turva. Só que essa água do rio aqui, ela tá bem pescável. Tem transparência. Não tá ruim, não. Porém, hoje, fraco de peixe demais, rapaziada. Fraco demais da conta. Tá, maluco? Perdemos agora o reponto. Final da vazante. Comecinho da enchente. Nada de ação. Um pevinho, outro batido aí. Perdido e tal. Mas muito pouco peixe. Pescaria é assim mesmo. Vamos insistir mais um pouco aí. O vento terral começou com força agora. Dá mais uma insistidinha no fundo aí. Pra ver se sai ainda um peixinho. É, rapaziada. Dia bem complicadinho pra achar um robala aí. Então, vamos tentar um micro-enjiga ali na frente. Vamos ver se pegamos um pampo. Algum outro peixinho pra gente colocar junto nesse vídeo aí. Mostrar pra vocês. Agora a maré já encheu bem. A água limpou. Só que o peixe fica bem pouco ativo com essa maré. O robala aqui na boca da barra é mais vazante e reponto. Vamos dar uma olhadinha se no micro-enjiga o peixe vai estar batendo. E aí, galerinha. Ah, desculpou. Aí já perdi um peixinho aqui. Vamos ver se vem outro. E aí, galerinha. Aí, olha o pampo. Olha o pampo bonito. Ah, é um sargão. Porra, bonito. Aí, quem que me apareceu, rapaziada? Sargo de beijo. Vento comendo, turma. Pescaria bem difícil agora. E tá aí, ó. Belo do sargo. No micro-enjiga. Perdi dois pampinhos. Nem sei se apareceu na câmera pra vocês. E aí, galera. Vamos jogar ele lá embaixo? Com a vida, garoto. Vamos embora. Sarguinho de beijo. Vê umas caras. O micro-enjiga aqui, ó. O pindoca da Genesis. É o modelinho que eu mais uso, turma. Esse pega demais mesmo. Aí vem, rapaziada. Aí vem mais um, ó. Eita aí, briga, ó. Aí vem. É mais um sargo. Aí. Mais outro, turma. Mais um sarguinho. Vamos vir aqui do lado pra soltar ele e mandar pra vida. Aí. Vai embora, sarguinho. Vai crescer. Turminha, acabei de perder meu micro-enjiga. Engatei na pedra. Galera, o vento tá apertou demais. Demais da conta. Tá bem difícil de fazer a pescaria agora. Então é isso aí, moçada. Vamos encerrar essa pescaria por aqui. Espero que todos tenham gostado. Quem não tá inscrito nesse canal, se inscreve pra dar aquela fortalecida. E é isso aí, rapaziada. Hoje não foi o dia D, mas faz parte, né? Nem todo dia a gente faz aquela super pescaria com muita coisa de peixe. Beleza, turma? Valeu, rapaziada. Até a próxima.